Pâmela. Eu tô, é tanta informação aqui, como é que é, pra comentar. Alexandre de Moraes, né, mais uma vez aí, como o Kim falou, fora as questões processuais, eu acho muito interessante esse esforço que eles fazem, né, pra, assim, interditar qualquer debate sobre a urna eletrônica. E essa questão que o Bolsonaro trouxe, né, numa live lá atrás, sobre as urnas, invasão, polícia federal, enfim, não foi o único acontecimento estranho com elas. Tenho certeza que até as eleições, a gente vai comentar aqui na bancada, né, outras situações, o tempo não permite, mas eu acho que quem perde com essa situação toda é o povo brasileiro. Eu acho que esse tipo de informação envolvendo as nossas eleições, elas deveriam ser publicizadas, né, discutidas, levadas ao debate público. As urnas deveriam, sim, estar passíveis de críticas e até pra que elas possam evoluir, mas não, parece que ninguém pode falar nada, né. Então, hoje ele vai depor por ter ali exposto uma coisa que aconteceu, né, um inquérito da Polícia Federal que correu, né, uma investigação de verdade. Então, eu acho tudo isso lamentável. Tchau, tchau.